Sem Jesus não dá, você não vai conseguir Não adianta nem tentar, que você pode se iludir Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído Ele dá forças pra lutar Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar, que você pode se iludir Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído Ele dá forças pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá